O cliente tem a seguinte situação, ele tem duas câmaras frigoríficas, uma de resfriado e uma de congelado. Então eu vou colocar a temperatura das duas câmaras aqui, uma câmara para menos 18 graus Celsius, outra câmara para 4 graus positivo e as duas estão sendo ligadas e abastecidas pela mesma unidade condensadora, que hoje é a unidade condensadora do modelo HGM, é uma unidade de média e alta temperatura de evaporação. Compressor instalado é o compressor MT36, hoje é isso. O que aconteceu? Nesse cliente aqui, eu já atendo esse cliente há muito tempo, ao longo de 15 anos já foram trocados 4 compressores, já quebraram 4 compressores, Por causa dessa situação, duas câmaras em uma mesma unidade e com uma das câmaras é congelado. Essa unidade não é a indicada para congelados. A unidade para congelado seria uma unidade que contém o compressor do modelo NTZ, sendo da Danfoss compressor NTZ. Então agora eu vou fazer o cálculo para colocar uma máquina correta, uma máquina certa. Serão instaladas, será feito o orçamento para a instalação de duas unidades. Uma unidade para a câmara de congelados e uma unidade para a câmara de resfriados. Primeiro passo é você saber já o que já tem instalado do cliente. Então já tem lá os forçadores instalados que vão se manter. Então tem que saber qual é a capacidade frigorífica desses forçadores. Então eu tenho aqui um forçador que é da Mipal, do modelo, vou anotar aqui embaixo, do modelo MI031. E este aqui de resfriado é o MI025. Então o primeiro passo é saber qual a capacidade frigorífica em quilocaloria destes evaporadores. Para quê? Para eu conseguir saber qual a capacidade frigorífica que eu vou precisar da minha unidade condensadora. Então vamos agora para o computador verificar a capacidade frigorífica. Deixe o evaporador e deixe. E para verificar a capacidade frigorífica, além do modelo, você vai precisar temperatura da câmara, menos 18. O diferencial de temperatura entre a temperatura da câmara e o fluido refrigerante evaporando, o fabricante informa 6K. 6 de diferencial entre temperatura de evaporação e a da câmara. A temperatura de retorno do ar para o evaporador. Então neste caso, vamos já calcular aqui qual será a temperatura de evaporação que nós vamos utilizar no catálogo deste fabricante. Refrigerante, no caso congelados, tem que ser o refrigerante R404A. Então eu já vou colocar aqui o refrigerante R404A. Você não encontrará a unidade para congelado com o fluido refrigerante R22. Encontrará com outros que vão substituir o R404A em unidades novas. R404A, agora a temperatura de evaporação. Se a câmara é para menos 18, você deve convir que a temperatura do refrigerante tem que estar o quê? Mais frio. Então 6K mais frio. 6 graus mais frio. Então qual é a temperatura de evaporação? Menos 18 com 6 mais frio dá menos 24. Só que no caso, na tabela do fabricante, não tem menos 24. Tem só arredondado. Menos 20, menos 25, menos 30. Então nós vamos utilizar como valor de referência para o cálculo, menos 25. Temperatura de evaporação. Espero que você tenha compreendido até o momento. Menos 18, 6 de diferença, dá menos 24, a evaporação. Mas nesse caso, como não tem número quebrado no catálogo do fabricante, vamos utilizar o valor de referência de menos 25 graus Celsius, temperatura de evaporação. Aí sim vamos encontrar o quê? Um valor de capacidade frigorífica em quilocaloria hora. Ok? Agora vamos fazer o mesmo nesta unidade. Da mesma forma vamos fazer nessa unidade. Só que nesta unidade nós já vamos encontrar máquinas aí, a gente pode utilizar tanto com 464, mas ainda temos máquina com R22 ou máquina com R134A. Então neste caso vamos dar um exemplo que vamos utilizar com R134A para média e média alta temperatura, uma unidade, tá? Vamos colocar aqui 4 diferencial. A mesma forma, 6K. Então 4 dá menos 2. Como não tem menos 2 na tabela deste fabricante, nós vamos usar 0? Não, 0 é abaixo, né? O diferencial. O diferencial fica só com 4, então vamos para um diferencial mais alto. Ao invés de menos 2 de arredondar para 0, vamos para menos 5. Então neste caso, fluido refrigerante R134A, temperatura de evaporação menos 5 graus Celsius, quanto rende este equipamento, em que local, hora, ok? Para aí sim, com a capacidade em quilocaloria e a hora, vamos para a tabela das unidades condensadoras, utilizando a mesma temperatura de evaporação, o mesmo refrigerante para saber qual a unidade atende a esta capacidade frigorífica. Vou agora para o computador mostrar a vocês como você encontra a tabela do fabricante, no caso este da Mipal, e também como é que você faz essa verificação de temperatura de evaporação. Vamos lá, vou abrir agora o PC no Google, Google mesmo, tá? E você vai pesquisar aqui, ó, forçador Mipal MI. E agora eu vou dar um Enter, vou fazer uma pesquisa. E aqui já achei o site da Mipal, ó, evaporador de ar forçado Mipal. Achei aqui o MIGS, não é o MIGS, então é este aqui, ó. Cliquei, o MIGS, não é o GS, o GS já é um modelo melhorzinho. Este aqui é do modelo baixo perfil, ó, para câmeras de até 4 metros de pé direito. Ó, esta unidade tem desde 946 quilocal até 12 mil quilocal, hora. Então vamos direto agora para o modelo, tá bom? Vou ver se eu aproximo mais para... Ó, aqui, ó, capacidade com motoventilador AC, significa motoventiladores de corrente alternada. Então não são motoventiladores de corrente contínua, alternada. Então a capacidade está aqui, ó, em quilocal neste lado, aqui está em quilocal, e neste lado aqui está em watts, eu quero ir em quilocal, como eu verifiquei ali, eu quero achar em quilocal. Então vamos fazer o seguinte, eu venho até o modelo, ó, dá um zoom, eu venho até o modelo que eu tenho. Qual é o modelo? MI 031, olha aqui, ó, 031. Ó, 0031, tá aqui, deixou até, não tem como deixar amarelinho isso aqui? Não tem. Não tem, ó, MI 031. Então eu tenho aqui já o modelo existente do cliente, MI 031. Agora eu tenho que fazer o quê? Cruzar aqui, ó, até a temperatura de evaporação que irá trabalhar o equipamento. Então eu venho aqui em cima, ó, na tabela que tem quilocal, acho a temperatura de evaporação, ó, aqui tem tanto em Fahrenheit quanto em Celsius. Então é Celsius, ó, menos 25. Aqui está, menos 25. Então, ó, primeira, segunda, terceira. Terceira tabelinha aqui, tá o menos 25. Estão vendo? Isso aqui é a temperatura de evaporação. Tá escrito aqui, ó, temperatura de evaporação. Então eu venho nesta tabela de temperatura de evaporação e desço, ó, desço até o modelo. Ó o modelo aqui. E aí cruzou, ó, o modelo com a temperatura de evaporação. No caso, 2.485. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, por quê? Antes de já verificar que é 2.485, você precisa fazer o seguinte, olhar nas entrelinhas, se não tem alguma observação do evaporador. Ó, 2.485. Guarda esse número. Agora você vem aqui embaixo e vê se não tem alguma observação, ó. Ó, a capacidade descrita ali no manual é a mesma capacidade para 50 e 60 Hz e capacidade em R22. No caso, ali, para de congelados, é R404. Então vamos verificar. Ó, aqui tem observação, tá? Aqui tem o seguinte, ó. Fator de correção para refrigerante. Deixa eu dar um zoom para vocês verem o fator de correção. Que no caso, aquelas capacidades mostradas ali no manual são para R22. E aqui tem o fator de correção, ó. No caso, sendo R134, R404, o fator de correção é 0,983. Então eu vou pegar agora o valor que mostrou lá na tabela, vezes 0,983. Pessoal, não vou conseguir... Ah, estou aqui com o calculador aqui, no computador. Então, vou pegar o valor ali calculado, né? Deixa eu lembrar aqui qual o valor. Valor, valor 31. 2485. 2485 vezes o fator de correção. 2485. 2485. Então eu vou jogar aqui na calculadora. 2485 vezes o fator de correção. O fator de correção é 0,983. Então eu vou multiplicar, porque vai dar uma capacidade inferior a isso aqui. Tá bom? Com R22 rende isso. Com R22 rende um pouco menos. Com R134A rende mixaria a mais, né? Nem precisa fazer a conta, 0,01. Mas no caso, 404. Então vou multiplicar por 0,983. É igual a 2,442. Vamos arredondar? Vamos arredondar aqui para 2.400. Ok? Poderia ser 2.450. 2.400. Agora eu já descobri a capacidade frigorífica deste forçador de congelados. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 2,450. Vou arredondar, tá, pessoal? Ó, vou colocar ali, ó. Vou colocar ali agora, né, de congelados. 2,450. 2,450. Agora eu tenho que descobrir a de resfriados, hein? Resfriados agora. Vamos lá. O forçador é do mesmo modelo, só não é do mesmo modelo que eu digo, não. MI, né? Só não é do mesmo modelo, né? O número. Então vamos verificar agora o MI para resfriados, que é o MI 025. Vamos verificar agora. MI 025. Agora eu vou na tabela novamente. Cadê? Aqui tá o zoom. Ó, MI 025. É isso aqui. Só que agora eu tenho que ir aqui na tabela de temperatura de evaporação. Né? Eu tenho que ir na... Não, não é aqui não. É aqui a tabela. Pronto. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Temperatura de evaporação. Eu tenho que achar o que eu quero, que é essa aqui, ó. Esta aqui, ó. Menos 5 nesta temperatura de evaporação, que eu vou seguir agora para a de resfriado, porque a evaporação não será mais menos 25. A de resfriado é menos 5 para a base de cálculo. Então, ó. Menos 5 e vou descer até o modelo MI 025. Ainda bem que ficou até aqui na reta já, ó. Olha ele aqui. 2.281. Vocês viram que com R134 tem que multiplicar o fator de correção 1,01? Não vou nem multiplicar. Vai ser praticamente irrisório a diferença. Então, eu vou utilizar esse mesmo número. 2.280. Vou arredondar. 2.280, tá? 2.280 aqui local. Pronto. Para R134A ou R22. No caso, é de resfriado. 2.280. Então, vou colocar aqui. 2.280 quilocaval. Então, são essas capacidades que eu preciso das unidades condensadoras para atender esta câmara. Uma unidade para atender esta. Uma unidade para atender esta. E agora, a temperatura de evaporação, eu preciso me lembrar para poder selecionar a unidade. Vou fazer o cálculo rapidamente só nesta aqui, tá? Lembrando, esta aqui terá que ser uma unidade para congelados. Então, baixa temperatura de evaporação. Esta, de média, média alta. Ok? Pode ser de média ou média alta nesta unidade. Agora, esta, baixa temperatura de evaporação. Não poderá ser uma unidade média, tá bom? Que é como o cliente está lá. Agora, uma outra coisa. O cliente quer uma unidade silenciosa. Procurar a carenada da Elgin com este valor de capacidade frigorífica para congelados. Da mesma forma, vamos aqui no computador. E aqui eu vou digitar no Google, unidade condensadora Elgin. Pronto. Pesquisei aqui, unidade condensadora Elgin. Vai aparecer primeiro as propagandas de quem está vendendo. Eu vou entrar aqui no site da Elgin. Estão vendo? Aqui já é o site da Elgin. Onde eu já tenho aqui amostras e unidades condensadoras abertas, sem ser a carenada. Vou entrar aqui na Elgin. E aqui no site da Elgin, eu vou procurar a unidade que eu pretendo fazer o orçamento. Para poder baixar o manual desta unidade e saber a capacidade frigorífica. Bom, unidades aqui da Elgin. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou procurar esta unidade. Unidade ES. As unidades do modelo que são carenada. Unidade ES. Vou clicar na unidade ES. Unidade ES. E vou procurar aqui o ponto para eu poder fazer o download. Onde eu acho as informações dessas unidades? Então eu vou aqui. Download Center. Download. Aqui, Download Center. Vou aqui em Download. Aqui em Download, eu tenho aqui, Catálogo, Manual de Instalação, Imagem, Manual de Instalação 2. Eu quero o catálogo. Catálogo. Abrindo o catálogo. Pronto. Unidade de condensadoras ES, silenciosas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar a de congelados. A de congelados, ela será ESB. Ok? B de baixa temperatura. A ESM, ó, o M, ó, ESM, é de média temperatura de evaporação, tá bom? Então eu quero para congelados, então ela tem que ser B. ESB, baixa. Se for E, é média também, baixa e média, ok? Pode ser também a E. Mas no caso vai ser a ESB, que eu vou procurar. ESB e a capacidade frigorífica é aquela. Então eu vou agora no catálogo, mais embaixo, e vou procurar uma unidade. Vamos lá. Pronto. Aqui começou a de baixa. Pronto. Olha só. Como é que eu sei que já começou a aparecer a de baixa? Porque está mostrando aqui, ó. Menos 15, menos 20, menos 25 e menos 30 na evaporação. Então, no caso, preciso de menos 25. Refrigerante, 404. Então, ó, eu vou seguir esta tabela aqui, ó. Esta aqui da capacidade frigorífica, vejam. Esta tabela aqui. E eu preciso de uma unidade, vou deixar a tela no finalzinho ali, ó. Pronto. Esta última aqui, tá? E eu preciso de uma unidade que me renda 2,450. Por volta de 2,450. Temperatura ambiente, lá onde estará a unidade condensadora. A média é em torno de 35 graus. Usando com margem de segurança, aí, 38. Ó, eu já vi que esta máquina aqui, ó. ESB 4,150 rende 1,588. Vejam, ó. Vejam aqui, ó. 38. Q, que é a capacidade de refrigeração. O P, é a potência consumida. Me rende 1,588. Esta unidade não me atende. Eu preciso de 2,450. Então, eu vou descer aqui na tabela. Vamos lá, vamos descer. Então, eu vou descer até procurar alguma que vá bater aqui 2,450. Vou descendo, ó. Opa! Achei uma aqui, ó. Ó, 2,400. Não tem. Mil e pouco, mil e pouco. Ó, 3... Aqui, não. Vamos ver alguma que renda. Ah, 38. 38. Essa aqui rende 1,700. Não. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. ESB 4,300. A 38, ela me rende. Olha só. ESB 4,300. 38 no ambiente me rende 2,858. Eu preciso 2,450. Essa máquina. Esta unidade atende a capacidade frigorífica desejada. A outra anterior, não. Está muito longe. A capacidade está muito abaixo. Então, essa unidade. Então, é ESB 4,300 da Elgin. Vou anotar ali. ESB 4,300. Carenado. É claro que quando eu estiver fazendo o orçamento com o fornecedor, eu vou informar. Além disso, eu vou informar a tensão elétrica. No caso, vai ser trifásico 220 volts, ESB 4,300, trifásico 220 volts, trifásico 220 volts para o cliente. Essas duas unidades sendo unidades carenadas. Caso o cliente ache caro essa unidade, eu sempre gosto de fazer o seguinte, mais de um orçamento. Então, eu fiz esse cálculo com essa unidade, agora o que eu vou fazer? Eu também vou fazer o mesmo cálculo, só que com a unidade da Danfos. Para quê? Para o cliente ter opções. Então, eu vou fazer o cálculo e colocar qual seria a unidade da Elgin carenada, qual seria a unidade da Danfos carenada, qual seria o cálculo com uma unidade, também o valor de uma unidade sem ser carenada aberta, e assim fazer o orçamento. Agora, lembrando o seguinte, nestas unidades carenadas, elas não contêm as peças necessárias para uma câmara de congelados, que é o quê? Separador de óleo e acumulador de sucção. Neste orçamento, você não pode esquecer de acoplar também estes componentes. Essas unidades carenadas, o acumulador de sucção e o separador de óleo, será comprado separadamente e instalado na área externa. Então, se for essas unidades da Elgin, eu agora tenho que calcular também separador de óleo, acumulador de sucção e também orçar estas peças para instalar separadamente, que entrará também no orçamento da minha mão de obra a instalação dessas peças e componentes. Sendo uma unidade da Danfos carenada, você já encontra unidades completas com todas essas peças. Então, pode encontrar a unidade carenada da Danfos já contendo separador de óleo, acumulador de sucção, a parte elétrica, tudo embutido. É claro que o valor é mais alto, só que a escolha é do cliente, não é minha. Eu não posso deixar de oferecer esta opção. Eu tenho que mostrar ao cliente as opções existentes. E ele, dentro das condições do bolso dele, dentro da realidade dele, ele vai fazer a decisão dele. O que eu não posso é deixar a escolha sendo feita por mim, eu não posso escolher por ele. Eu tenho que pegar, através do meu conhecimento das opções que tem disponíveis, e entregar a ele. Olha, você tem estas opções, o orçamento com essa máquina X, com essa XY, com essa Z. Você escolhe. Agora, qual a diferença entre elas? Eu vou informar o custo-benefício de cada situação. Esta aqui é o preço, só que você vai pagar mais caro, porque eu vou ter que instalar o acumulador de sucção e o separador de óleo. Eu vou cobrar um valor a mais por isso. Nesta outra unidade, ela tem um valor agregado mais alto, mais em compensação. Ela tem esses benefícios, esses. E na instalação, você vai ter um custo menor, já que eu não terei que instalar acumulador de óleo, separador de óleo, acumulador de sucção. E eu vou informar ele essas particularidades. E se for uma unidade aberta, da mesma forma. Tanto tem unidade que já contém acumulador de sucção e separador de óleo, como tem unidade que não vem com essas opções de peças no sistema. Nesses dois sistemas, eu vou indicar com separador de óleo e com acumulador de sucção. Mesmo a de resfriado não sendo para baixa temperatura de evaporação. Mas o que acontece? A de resfriado está com a unidade condensadora acima da unidade evaporadora. Então, aí, ainda existe o risco do óleo ir para o evaporador e não voltar. Ainda existe esse risco. Se existe o risco, nada melhor do que proteger o equipamento, instalando um separador de óleo. E se houver o risco de retorno de líquido, acumulador de sucção, proteção, nunca é demais. E deixe que essa escolha seja do cliente. Não instale uma máquina peladinha, por sua conta, e aí, daqui a um tempo, o equipamento dá problema, e aí o cliente, ué, mas ele não me falou que precisava dessa peça. Deu para entender? Então, procure fazer sempre a seleção de várias opções e entregue para o cliente as opções mais indicadas para a realidade desse. Então, um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau! Tchau!